Foi realizado na noite da última quarta-feira a inauguração do calçamento da Igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida no povoado Morada Nova. Calçamento esse que foi feito através de uma emenda parlamentar do deputado estadual Roberto Costa, que esteve presente na última quarta-feira realizando a inauguração do calçamento e também participando do encerramento do festejo. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhou de perto esse momento muito especial para essa comunidade. O nosso deputado que fez aí um trabalho aí pra gente, né? Não teríamos conseguido se ele não tivesse aqui vindo nos olhar, nos visitar, conhecer a gente, ver como é que esse povo aqui da Morada Nova é doido. Eu acho que ele se identificou com a doideira aqui. A nossa comunidade católica que precisa também desse apoio e dessa estrutura. Porque eu disse, essa área não é uma área apenas da Igreja, ela é uma área de convívio, é uma área que as pessoas, não é uma área que se reunir, as crianças vão ligar, os alunos próprios também se reunir, fazer a sua festa, fazer seus eventos. Como eu disse, é uma obra que é pra Deus e que é pra Deus é pro povo. Por isso a gente tem feito, né? Obrigado mais uma vez e vejo a participação de cada um. Pra nós hoje é um momento de alegria, de satisfação, poder estar aqui junto com os nossos irmãos da comunidade Morada Nova, que hoje se festeja Nossa Senhora Conceição de Aparecida. E hoje é um encerramento com muita chuva, com muitas bênçãos, porque a gente sabe que as chuvas são bênçãos. E a gente tem muito a agradecer a Deus. Parabenizar toda a família por esse grande festejo, por essa realização, a coordenadora que é a nega aqui da comunidade. A nega não, a branca, que é coordenadora aqui da comunidade. E parabenizar também o deputado Roberto Costa, por essa iniciativa, por onde ele tem passado pelas nossas igrejas católicas. Ele tem deixado um pouco da sua emenda parlamentar, que é a questão da melhoria do contorno das igrejas. Já foi pela Coab, hoje está aqui, já foi pela Igreja Santa Terezinha, hoje está aqui na Morada Nova. Parabéns deputado Roberto Costa, que Deus continue lhe abençoando, que mais benefícios você possa trazer para a nossa cidade de Bacabal. A Igreja Católica agradece pelo compromisso e essa dedicação que o senhor sempre teve com a nossa Igreja Católica.